Bom dia pra vocês, obrigada pela companhia, tá? Fiquei aí um dia sem fazer live, mas estamos de volta hoje, tá bom? Então, hoje é a nossa live número 9, né? E nós estamos fazendo esse coração aqui em crochê filé, que eu vou mostrar pra vocês. Quem quiser, quem ainda não tirou o print aí do gráfico, vou deixando aí um tempinho na tela e vai dando tempo aí também das pessoas irem entrando, né? Então, nós estamos fazendo esse gráfico, toda essa parte amarela é que eu já fiz em live com vocês. Essas lives estão sendo salvas completas lá no meu canal no YouTube, é só procurar por Crochê Liana Ribeiro lá no YouTube que vocês vão encontrar todo o passo a passo. Aqui no TikTok eu também tô salvando algumas partes, mas o TikTok não salva a live completa, tá? Então, só lá no YouTube mesmo que ela vai estar completinha pra vocês verem. Então, já conseguiram aí dar um print na tela pra salvar o gráfico e fazer o trabalho comigo? E aí, quem é que tá fazendo já esse gráfico junto comigo? Me responde aí nos comentários. Alguém já tá fazendo? Estão fazendo com fio mais grosso, com fio mais fino? Então, quem quiser pode escrever, dar sua opinião aí nos comentários, tá? Bom, então, pra quem tá acompanhando as lives sabe que agora eu tô trabalhando o gráfico de cabeça pra baixo, tá? Então, essa parte nós vamos trabalhar assim, com o gráfico de cabeça pra baixo, já. Quem não sabe porquê é só assistir as minhas lives anteriores, tá bom? Nós vamos começar hoje na carreira 23, né? Então, como é uma carreira ímpar, eu vou ler o gráfico da direita pra esquerda. Eu vou marcar aqui, pra mim, pra eu não me perder. Vou marcar aqui que vai ser a 23, é da direita pra esquerda. E eu tô fazendo as carreiras agora de trás pra frente, né? Porque aqui era a carreira número 1. Então, agora eu tô de cabeça pra baixo, então, as carreiras agora, a numeração vai diminuir, né? Então, eu vou entrar aqui na 23. Aqui, olha, na 23, vocês podem ver que tem uma diminuição de carreira aqui, né? Então, logo de cara, no início da aula, eu vou relembrar com vocês como é que faz uma diminuição de carreira no crochê filé. Então, vamos lá? Deixa eu pegar aqui minha agulha. E aí, de onde que vocês são? Quem tá hoje na live, já tava nas lives anteriores, hoje é a primeira vez. Pra quem já tem alguma noção de crochê filé, né? Eu já tô fazendo a aula um pouquinho mais adiantada. Deixa eu tirar meu relógio, como sempre esqueço. Mas, se você precisa de bastante explicação sobre o crochê, como é que faz correntinha, como é que faz ponto alto. Na primeira live, eu fiz tudo bem explicadinho, falei do gráfico, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vai lá no YouTube e procura a minha live número 1 lá, tá bom? Então, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer a diminuição de um ponto fechado aqui no início da carreira. Então, um ponto fechado são três pontos altos. Então, eu vou fazer três pontos baixíssimos pra substituir. Então, eu vou fazer aqui no próximo ponto alto um ponto baixíssimo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Quem tá entrando agora, bom dia! Eu só fiz, até agora, três pontos baixíssimos aqui e mostrei o gráfico. Mas, o gráfico eu vou mostrar de novo mais pra frente, ok? Então, isso é uma diminuição de início de carreira no crochê filé, tá? E eu vou começar com as três correntes de altura, como toda carreira tem que começar. E vou fazer dois pontos fechados. Duas vezes três, seis. Então, eu tenho que fazer seis pontos altos em sequência. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa! Deixa eu fazer o quinto de novo. Cinco. E seis. Já que a gente acabou de começar, quem puder compartilhar, pra chamar outras pessoas pra assistir a live, tá? Eu agradeço. Quem puder dar uma batidinha aí na tela, pra subir uns coraçõezinhos aí pra mim, eu também agradeço. Então, ah, já tem gente me seguindo, já tem coração subindo. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome da pessoa. Ai, realmente eu não consigo. É cat? Eu acho que é cat. E tem coraçãozinho aí subindo. Obrigada. Bom, eu acho que hoje vai ter obra aqui perto. Então, se tiver barulhinho de obra, me perdoem, tá? Mas isso eu não tenho como controlar. Então, vamos lá. Vamos fazer duas correntes pra um ponto aberto agora. Duas correntes. Vou pular dois pontos de base. E vou fazer o ponto alto. E aí, os coraçõezinhos subindo. Muito obrigada. E aí, eu vou fazer dois pontos fechados de novo. Então, duas vezes três, seis. Um monte de coraçãozinho subindo. Obrigada. Então, eu vou fazer seis pontos altos em sequência. Com quem tá entrando, bom dia. Acabei de começar a live, tá? E pra quem não assistiu as lives anteriores, todas estão salvas lá no YouTube. No meu canal no YouTube. Aqui no TikTok também tá. Mas o TikTok só libera dez minutos, né? Então, ele só salva dez minutos da live. Então, tá aqui, dois pontos fechados. Agora, eu vou fazer três abertos. Então, são duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Pula dois pontos. Faz um ponto alto. E o terceiro ponto aberto. Duas correntes. Ponto alto. Então, eu tenho três pontos abertos aqui. Vou fazer mais dois fechados. Duas vezes três, seis. Então, vão ser seis pontos altos. Tinha tempo que não estavam fazendo obra aqui perto. Mas hoje começaram de novo. Aqui, as pessoas fazem muita obra. Eu não sei por que gostam tanto de fazer obra aqui perto. Ah, tem gente perguntando a numeração da linha, né? Que eu tô usando. Bom, esse aqui, não fazendo propaganda, porque eu não tenho patrocínio de ninguém, tá? Mas essa aqui é a linha Fiore da Euro Roman. E ela é um fio número dois. Deixa eu só contar aqui os pontos altos. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Só mais um. Ela é um fio número dois, tá? É um barbantezinho número dois. A agulha que eu tô usando é a agulha de dois milímetros, que é o que é recomendado no rótulo, tá? Eu costumo usar muito nos meus vídeos essa linha, porque ela tem um preço muito acessível. Fiz um ponto aberto, depois dos dois pontos fechados. E agora eu vou fazer três pontos fechados. Três vezes três, nove, né? Então, são nove pontos altos em sequência. Mas eu vou pelo olho mesmo, olha. Um, dois, três. Eu tenho que cobrir tudo isso aqui de ponto alto. Nem preciso contar. Pelo desenho já dá pra ver. Muito obrigada pelas curtidas. Tô vendo várias aí. Muito obrigada. Então, vamos fazendo nove pontos altos aqui. Até completar os três pontos fechados. Quem tá entrando agora, bom dia, seja bem-vindo. Essas lives estão sendo salvas lá no YouTube, completinhas, tá? É só procurar lá, crochê Liana Ribeiro. E aqui no TikTok também fica gravada uma parte delas, tá? Então, estão aqui os três pontos fechados. Vou fazer três abertos. Obrigada pelas curtidas de novo. Então, eu tenho aqui um ponto aberto. Olha o coraçãozinho subindo. Vou fazer o segundo ponto aberto. Acho que a live hoje vai precisar ser mais curta, né? Vocês estão ouvindo muito barulho de obra? Sai muito aí no microfone? Vou pular dois pontos, fazer ponto alto. Então, eu tenho aqui três pontos abertos. Vou fazer um fechado. Obrigada pelas curtidas, o incentivo aí. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei espantada com a última live. A última live, acho que tinha mais de mil pessoas na última live. Eu fiquei muito feliz. Um fechado. Um fechado. E aí, eu vou fazer uma fila aqui de pontos abertos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vão ser cinco pontos abertos no total. Quanto coraçãozinho subindo. É engraçado que eu fico olhando pro trabalho e quando eu olho pra tela tem os coraçãozinhos subindo. É muito legal. Então, são cinco pontos abertos assim, tá bom? Então, duas correntes e aí eu vou fazendo ponto alto e aí até completar os cinco. Vou pular dois pontos. Já tenho aqui o terceiro. Vou fazer aqui o quarto ponto aberto. Pula dois pontos. E aí, o quinto ponto aberto. Duas correntes, pula dois pontos e faz o ponto alto. Então, deixa eu conferir. Um, dois, três, quatro, cinco. Sim, cinco pontos abertos. Agora, eu tenho que fazer um fechado. Fazer aqui um fechado. Três pontos altos, né? Em sequência. Três pontos altos. Agora, eu vou fazer três abertos. Duas correntes, pula dois pontos. Faz o ponto alto. Um. Fazer outro. Dois. Fazer mais um. Três. Quem tá entrando agora, seja bem-vindo. Essas lives estão ficando salvas lá no YouTube, tá? É só procurar no YouTube, crochê Liana Ribeiro. Então, aqui, três abertos. Vou fazer três fechados, né? Três vezes três, nove. Ou você pode ir pelo desenho. Um, dois, três. Então, tem que fazer ponto alto até aqui. Às vezes, eu prefiro ir no olho, pra não ter que precisar ficar contando os pontos, né? Então, vamos lá. Tem mais gente entrando. Sejam bem-vindos. Eu tô fazendo um coração em crochê filé, tá? Essa já é a nossa nona live, né? Que eu tô fazendo trabalho só com vocês aqui. Eu não tô adiantando praticamente nada fora do vídeo. Tô fazendo tudo, tudo, tudo. Todos os pontos. E aí, tá ficando salvo lá no YouTube, tá? Lá tá completinho. Aqui no TikTok fica meio cortado. Então, tá aqui os três pontos fechados. Vou fazer um aberto. São duas correntes. Vou pular dois pontos. Fazer o ponto alto. Bem-vindos, quem tá entrando agora. Bom dia. Então, agora eu tenho que fazer dois fechados. Então, duas vezes três, seis. Vão ser seis pontos altos em sequência. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos altos em sequência ou dois pontos fechados. Daí, eu vou fazer três pontos abertos. Duas correntes, ponto alto. Eu tenho aqui um. Vou pular dois pontos. Dois. Duas correntes, ponto alto. Terceiro ponto aberto. Deixa o foco pegar. Isso. Vou fazer dois fechados. Duas vezes três, seis. Quando tem muito ponto alto assim, eu já começo a achar que é melhor contar. Pra não me perder. Então, eu vou fazer aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, dois pontos fechados. São seis pontos altos. São seis pontos altos. Aí, eu vou fazer dois pontos abertos. Duas correntes. Pula dois pontos. Faz o ponto alto. Duas correntes. O ponto alto. Tenho aqui dois abertos. Três pontos altos. E aí, eu vou fazer um ponto fechado só. Desse lado é um pouquinho diferente. Vou fazer um ponto fechado. São três pontos altos. Três pontos altos. E vou parar. Vou parar a carreira aqui. Com isso, eu tenho uma diminuição de final de carreira, como pede o gráfico. O gráfico pede pra parar aqui. Então, diminuição de final de carreira é a coisa mais fácil do mundo, né? É só parar e não continuar. Então, nós terminamos aqui a carreira de número vinte e três. E aí, eu vou marcar aqui no meu gráfico pra eu não me perder, facilitar a visualização aqui pra mim. Então, eu vou marcar essa carreira. E aí, eu vou começar a carreira vinte e dois, né? Eu tô indo de trás pra frente agora, porque eu tô lendo o gráfico assim, de cabeça pra baixo. A carreira vinte e dois é par. Então, eu vou ler da esquerda pra direita, tá bom? Então, eu venho e vou marcar aqui pra eu não me perder. Carreira vinte e dois. Então, a carreira vinte e dois, olha. Olha aqui, ó. Não tem... Opa, aqui. Não tem diminuição de carreira, tá vendo? É o ponto sobre ponto. Então, eu não vou mudar o tamanho da carreira aqui na carreira vinte e dois. Deixa eu aproveitar e mostrar o gráfico de novo pra vocês. Pra quem ainda não tirou um print aí do gráfico. Tá aí de presente pra vocês. Quem quiser aí, pode dar um print na tela e fazer o gráfico junto comigo. Mesmo quem já entrou um pouquinho mais tarde, mas tá aí o gráfico pra vocês, tá bom? Já deram o print? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Não tem variação no tamanho da carreira, né? Então, é só subir aqui mesmo onde eu tô. Então, já que não tem diminuição, eu vou fazer as três correntes de altura antes de virar o trabalho, tá? Eu acho melhor assim. Agora, eu vou virar. E aí, eu vou fazer dois pontos fechados, né? Duas vezes três, seis. Então, vão ser seis pontos altos em sequência. Dois, opa, escapuliu. Deixa eu fazer aqui o segundo de novo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Tá? Dois pontos fechados aqui. Agora, eu vou fazer dois abertos, duas correntes, ponto alto, duas correntes, vou pular dois pontos, vou fazer o ponto alto. E aí, eu vou fazer um ponto fechado, são três pontos altos em sequência. Um, dois e três. Um, dois, vou fazer dois abertos, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Um, dois abertos. Agora, vão ser três pontos fechados. Então, três vezes três, nove, né? Então, eu tenho que fazer ponto alto até aqui. Eu prefiro ir no olho, né? Um, dois, três. Então, o terceiro ponto fechado vai acabar aqui. Se você preferir contar, são nove pontos altos no total, né? Tem mais gente entrando. Bom dia. Essa aqui já é a nona live de um coração em crochê filé. De vez em quando eu ponho o gráfico aí na tela pra vocês poderem dar um print. E todas essas lives estão sendo salvas lá no YouTube. No YouTube tá completa e aqui no TikTok só trechos que o TikTok permite que eu salve, tá? Mas lá no YouTube tá completa. Então, é só procurar crochê Liana Ribeiro, ok? Então, fiz três pontos fechados. Agora, eu vou fazer um aberto. Quem tá entrando agora, deixa eu pedir desculpa pelo barulho de obra, tá? Tá tendo obra aqui perto. Que começou depois de eu começar a live, né? Então, tá aqui. Três pontos fechados, um aberto. Agora, eu tenho que fazer quatro pontos fechados. Então, quatro vezes três, doze. Então, eu tenho que fazer doze pontos altos em sequência. No olho, eu vejo que eu tenho que fazer ponto alto até aqui, né? Um, dois, três e quatro. Então, até aqui eu tenho que fazer ponto alto. Então, agora eu não preciso prestar muita atenção. Posso olhar aqui os comentários com calma. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, né? A colega perguntou pela linha que eu tô usando. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Olá, eu sou Liana Ribeiro, aqui do Rio de Janeiro. Pelo sotaque, deve dar pra ver, né? Pela panela de pressão. A gente fica chiando o tempo todo. E vocês, de onde são? Então, na última live, tinha um pessoal de Minas animado. Tinha um pessoal de Juiz de Fora. Tinha um pessoal animado. Ficou conversando comigo aqui na live. Então, aqui terminei. Deixa eu ver se já tem quatro. Um, dois, três, quatro. Já. Então, terminei aqui os quatro pontos fechados. Depois desses quatro fechados, eu vou fazer dois abertos, duas correntes, ponto alto. Um. Fazer aqui o segundo. Esperar o foco pegar. Pegou. Dois fechados. Desculpa, dois abertos, um fechado. Três pontos altos. Tem gente entrando aí, um grupinho entrando de novo. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou Liana Ribeiro. Tô fazendo um coração em crochê filé. E todas as lives estão ficando salvas lá no YouTube, tá? No meu canal, Liana Ribeiro. Agora, eu tenho uma fila aí de pontos abertos. São cinco. É só cobrir esses pontos abertos aqui da carreira anterior. Igualzinho a carreira anterior. Então, nem preciso contar. É só cobrir. E aí, quem quiser deixar algum comentário, perguntar alguma coisa. Deixar um beijinho aí pra mim. Subir um coraçãozinho. Só de bater na tela, o coraçãozinho já sobe, viu? Se fizer um toque, toque, toque aí na tela, vai subir um monte de coraçãozinho aí pra mim. Então, aqui eu já tenho quatro, né? Só falta mais um. Um aberto. Se a obra parar, eu faço mais uma carreira com vocês na live. Então, tá aqui cinco. Vou fazer agora um fechado. Três pontos altos em sequência. Então, tá aqui. Dois e três. Um fechado. Agora, eu vou fazer dois abertos. Duas correntes. Ponto alto. Um aberto. Vou fazer aqui o segundo. Dois. Agora, eu tenho uma fila aí de quatro pontos fechados. Então, quatro vezes três, doze. São doze pontos altos. No olho, eu vejo que é até aqui, né? Então, vou fazendo aí doze pontos altos. Nesse momento, eu não preciso prestar muita atenção aqui no crochê. Então, quem quiser deixar algum comentário aí pra eu ler, pra eu responder, pode ficar à vontade, tá? Então, tô fazendo aqui doze pontos altos em sequência. Vamos indo até cobrir todos esses pontos altos aqui. Nem tô contando, nem sei quanto é que eu já fiz. Então, vamos lá. Então, aqui eu tô terminando o meu terceiro ponto fechado. Tenho só que fazer mais um. Então, mais três pontos altos aqui. Então, vou indo até chegar ao final. Pronto. Deixa eu só conferir. Quatro pontos fechados, exatamente. Deixa o foco pegar. Isso. Agora, depois desses quatro pontos fechados, eu vou fazer um aberto. São duas correntes e o ponto alto. Tá aqui. Eu não sei a posição onde o foco fica melhor. Um ponto aberto. Vou fazer três fechados. Então, três vezes três, nove. Vão ser nove pontos altos em sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Então, fiz aqui três pontos fechados. Depois dos três fechados, eu vou fazer dois abertos. Tem mais um grupo agora entrando. Sejam bem-vindos. Meu nome é Liana Ribeiro. Eu tô fazendo um coração em crochê filé. E todo esse trabalho tá salvo lá no YouTube. Tá desde o comecinho. Então, se quiser encontrar essas lives, vai tá lá no YouTube. É só procurar crochê Liana Ribeiro, tá bom? Então, fiz dois pontos abertos. Agora, eu vou fazer um fechado. São três pontos altos. Um, dois e três. Um fechado. Agora, vão ser dois abertos. Duas correntes. Pula dois pontos. Faz o ponto alto. Fazer mais um aberto. E aí, vou terminar a carreira com dois pontos fechados. Que vão ser seis pontos altos no total. Então, vou fazendo aqui ponto alto. Até chegar lá. E aí, como eu sempre falo. Olha, gente. Tem uma... No finalzinho, tem que prestar atenção, tá? Porque, olha só. A gente tem aqui. Deixa eu ver se o foco pega. Pegou. Ó, a gente tem o ponto alto aqui. E tem as três correntinhas de altura. Tem que fazer um ponto alto em cada um, tá? Ó, vou fazer aqui no último ponto alto. E ainda vou fazer mais um aqui na terceira corrente de altura. Tá? Às vezes a corrente... Não entrou. Às vezes a corrente tá tão pertinho do ponto alto. Que a gente perde esse último ponto alto. Aí, o que que acontece? A lateral não fica retinha assim, olha. Tá vendo como é que o trabalho fica retinho quando a gente não esquece? Deixa o foco pegar. Pegou. Tá vendo aqui, olha? Retinho, tá? Então, é importantíssimo que a gente se atente. Que tem que fazer um ponto alto no último ponto alto. E depois na terceira correntinha também, tá? Bom, então aqui nós terminamos a carreira vinte e três. Deixa eu marcar aqui pra não esquecer. A carreira vinte e dois, quer dizer. Tá aqui, ó. Vinte e dois. Vou fechar aqui e marcar a carreira vinte e dois. Pra eu saber que eu já terminei. Se não estivesse tendo obra, eu iria fazer mais uma carreira na live com vocês, tá? Mas por conta da obra, eu vou parar nesse momento, tá bom? Vou deixar aí de novo aí pra vocês o gráfico. Pra vocês poderem dar um print. E assim, com todas as explicações que eu já dei até agora, vocês conseguem terminar o trabalho antes de mim, viu? Então, fiquem à vontade. Mas se quiserem apoiar as minhas próximas lives, eu agradeço, tá bom? Então, tá aí o gráfico pra vocês. Não se esqueçam que lá no YouTube tá tudo completo, tá? Procurar lá, Crochê Liana Ribeiro, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui, tá? Um beijo pra todo mundo e até a próxima.